Eu também reparei que você vem cursando uma disciplina que trabalha diretamente com publicações. Inclusive, agora você está cursando a disciplina que é um seminário de Direito de Negócio e Tecnologia, o Sermon All Law Business in Technology, junto com o professor Fábio Brasilino e mais oito colegas. E como que você está se encontrando nessa organização dessa matéria? O que vocês irão produzir? Qual é a forma que vocês irão atuar? Ah, foi muito bacana. A gente já está no final do nosso evento, na verdade, o evento começou no dia 12, 13 de março e termina agora no dia 26, salvo engano, acho que é a nossa última palestra. Inclusive, fui eu que abri esse seminário com a minha convidada. A gente está fazendo as mediações, né? Então, a gente convidou ali palestrantes, a gente está fazendo as mediações das palestras, dos eventos. Então, eu fiz essa abertura com a minha palestrante convidada. Eu participei de uma outra mediação. E na semana passada, no dia 12, eu tive a oportunidade também de dar uma palestra. A gente estava ali com alguns dias vagos, né? Que a gente acabou não preenchendo, não tendo gente suficiente para colocar todos os dias como convidados. Abriu a oportunidade ali no módulo dos próprios alunos, né? Darem uma palestra de algum assunto. Eu palestrei também. Além disso, além das palestras, dos seminários que a gente está fazendo, tem os artigos, né? Todo módulo tem um artigo para entregar. E o artigo desse módulo, em específico, a gente tem que estar aí com o desafio de publicar ele, de submeter ele a uma publicação. Não obrigatoriamente publicar, né? Porque a publicação não depende da gente. Mas de, pelo menos, fazer a submissão aí a uma revista. Mas com o professor Fábio Brasilino aí, em específico, ele já tinha me dado uma outra matéria, que era business law, né? Direito do negócio. E esse artigo que eu fiz no módulo dele anterior, que foi no final do ano passado, a gente submeteu também ele em um congresso. E ele foi aprovado. Ele foi publicado agora, início do ano, na Revista Brasileira de Direito Empresarial. Então, já foi uma conquista muito bacana aí que a AMBRA me proporcionou, né? Que é um artigo feito ali na matéria da AMBRA, publicado em conjunto com o professor da AMBRA. E que chegou aí num patamar de Revista Brasileira de Direito Empresarial. Então, foi muito bacana. E agora a gente vai tentar novamente aí uma publicação.